O período de campanha eleitoral começou oficialmente, mas há muitas dúvidas com relação ao que pode e o que não pode fazer durante esses dias que antecebe o dia do registro do voto na urna. A campanha eleitoral começou oficialmente. Ao longo de um mês e meio, os candidatos aos cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual poderão apresentar suas propostas. Mas tudo tem que ser feito respeitando a legislação eleitoral. Será que a população sabe o que pode ou não ser feito pelos candidatos? Algumas coisas eu sei que pode e outras que não. É bom a gente esclarecer mais um pouco e passar para a sociedade o que realmente pode e o que não. Não sei exatamente o que eles podem ou não podem fazer. Sei o que eles deveriam, mas não sei exatamente como é que são essas regras. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro e a campanha pode seguir até a véspera. As atividades eleitorais precisam ser desenvolvidas entre as 8 horas da manhã e 10 horas da noite. Todos podem manifestar suas preferências nas eleições, mas há limites. Bandeira, fixação nas suas casas, com limite do carro de até meio metro, se for aquela fachada do comitê, 4 metros, entretanto, existem alguns requisitos. Ali só deve ter o número do partido, o nome do candidato daquele comitê, não deve ter mais. Sob pena de se configurar um otor. As redes sociais prometem ser decisivas. A livre manifestação do voto está liberada, mas apenas o próprio candidato pode pagar pela publicação, fazer os chamados postes pagos. É permitido que o candidato faça o seu impulsionamento pago? É. É permitido que o eleitor faça o impulsionamento pago para o candidato? Não. Mas o eleitor está proibido de manifestar o seu apoio? Não. Ele só não pode fazer mediante pagamento. Será a primeira vez que as eleições para deputados estaduais e federais não terão coligações. Agora, apenas dentro do partido ou federação partidária, os candidatos terão os votos somados para o coeficiente eleitoral. Exatamente como foi no último pleito municipal, há dois anos. Mas, nesse sentido, a legislação eleitoral traz também outras mudanças. É a primeira vez que os deputados estaduais e os deputados federais irão para um pleito eleitoral onde não é permitida a coligação para os candidatos proporcionais. Então, isso foi testado em 2020 nas seleções municipais. Os vereadores, quando concorreram em 2020, ele não foi permitido fazer a coligação. Então, essa é a primeira mudança para a seleção. Outra mudança para a seleção são as federações partidárias. Isso é uma mudança recente na legislação eleitoral, onde permitiu que um ou mais, dois ou mais partidos se unissem em um bloco só. E é uma coligação? Não. Os dois partidos passam a ser um partido só. Entretanto, ele não se dissolve ao final da eleição. Ele permanece durante toda essa legislatura. A sorte está lançada e que vençam os melhores candidatos. Seu João Batista já sabe exatamente o que espera ouvir de propostas. O que o governo tinha que fazer, principalmente para nós, aposentados? Quer dizer, ele dá para uma pessoa que está trabalhando 10%, 15%, 20%. Os aposentados, ele dá 2%, 3%. E nós, aposentados, não temos como reunir um grande pessoal para ir falar, para fazer uma greve. Um é aposentado aqui, outro lá, outro lá. Então, o governo deveria olhar essas coisas. Porque um dia ele vai ser aposentado, não como eu, como ela, muito mais, mas ver as pessoas que estão sofrendo. Obrigado. Obrigado.